Olá, sou a Sandra Santos, tenho 29 anos, sou casada e tenho dois filhos. Vou coroada como Miss Isabeira Baixa 2022, representando assim o Distrito de Castelo Branco, nas finais nacionais do Miss Queen de Portugal. Como profissão, desempenho a função de auxiliar de ação direta no Centro Social e Paroquial de Penha Gracia. Sou uma pessoa muito divertida, gosto de passear, ouvir música, dançar e cantar e estar com família e amigos. Resido em Penha Gracia, também conhecida como o Presépio da Beira Baixa. É uma freguesia que pertence ao Conselho de Idenhá Nova e ao Distrito de Castelo Branco. Penha Gracia é uma aldeia situada entre as aldeias históricas de Monsanto e a Estação Termal de Montfortino, bastante procurada pelos turistas devido à sua famosa piscina natural, mais conhecida como a Fonte do Pé. Desde o início do ano, a situação de seca tem vindo a piorar em Portugal. Com a chegada do verão, houve um aumento significativo da intensidade de seca extrema, onde as regiões mais afetadas foram Baixa e Alta Lenteis, Beira Alta e Beira Baixa, que traz os montes e parques de Bateios. As restantes regiões encontram-se em seca severa, onde em muitas zonas o abastecimento de água registra mínimos históricos, sendo 2022 o segundo ano mais cheque das últimas décadas. Gostaria de ser útil num projeto que ajudasse a combater a seca, que tem vindo a aumentar no nosso país ao longo dos últimos anos. Ele deve ser a próxima Missis Portugal, porque quer incentivar as pessoas a cuidar mais do nosso meio ambiente, para que ele possa também cuidar de nós. Tenho orgulho de ser mulher e portuguesa, porque, de uma maneira geral, somos mulheres de muito trabalho, atitude e confiança. Sou a Sandra Santos, Missis Beira Baixa 2022, e sou beleza pelo bem. Legenda Adriana Zanotto